Fala galera do pedal, aproveitando aqui o feriado de 15 de novembro Pra gente fazer o nosso pedal E eu não falei com vocês, mas a minha Cannondale SL4 Aquele último pedal que nós fizemos junto lá na montanha Que eles me falaram lá que eu era speedeiro Pois é, aquele foi o meu último pedal com ela Duplo marginal, aquele pedal duplo marginal Isso, então pois é Então eu estou trocando, será que eu estou comprando uma speed? E aí? Acompanha no canal pra saber Pois é, aí agora eu que não vou querer papo com eles mais Se eu comprar uma speed, já era, vou andar sozinho E hoje eu estou aqui com essa bike aqui Santa Cruz É a Santa Cruz Solo Relíquido Ou a que se chama 510, né? Mas na verdade é Solo Então essa bicicleta daqui, ela está à venda Vou colocar lá na descrição as condições E vou deixar aqui em cima o card do vídeo que eu fiz dela Então vamos pedalar? Nós estaremos fazendo um pedal sem lanterna aqui, ó Ah, pensei que ia falar sem estresse Não, sem lanterna, sem luz E hoje é por venda, não é isso? Nós vamos pra rota da calcinha Passa porcaria cica Então, então vamos lá Já tem um porquê na rota da calcinha O editor vai colocar aqui Então gente, aproveite e dê o like aí da confiança E vamos que vamos Acompanha a gente Acompanha a gente Caria cica aí, gente Novo Brasil Chegando o novo Brasil Bastinho aqui, né? Lago de novo Brasil aí, gente Que espetáculo, ó Bom, né? Som da natureza Chegando aqui em Roda d'água, né? Vem frente a essa igreja Maranata aqui A gente vira a esquerda Direção ao sítio Gava Ataca, ataca! E aí 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 Quase no sítio Gava Olha só Olha só a chuva Como que adiantou, ó Que verdinho Isso aqui Isso aqui Isso aqui tava tudo seco Um tempo atrás, ó Um pouquinho de chuva Já tá bonito Olha aqui a montanha Mata aí na frente Top Aqui Aqui faz parte da Rota Imperial Nós estamos indo Num sentido contrário, né? Nós estamos indo Em direção Ao Marco 1 Então o Marco 1 Tá Ali no encontro Com a BR-262 Sonzinho rosa aqui, né? Deve ser isso que O Lucão tava mostrando Olha o tapete aí Rosa Jambo Cerola Aí, ó Pro Galerão lá de Minas Que acompanha A Rota Imperial Aqui nós temos O Marco 1 Aqui, ó Chegar mais perto Aqui, ó Aqui tá, ó Marco 1 Fluxo do Espírito Santo Tá filmando Olha só Olha o ônibus Tá vendo? Olha ali Olha o ciclista É de pau Ei, mijão Moço Cortamos, tá? Nós cortamos a imagem Ô, Rayali Ó, eu vou deixar ele aqui não Cara, mijar do lado Um pouco turístico, cara Desconcertante, cara Ó, opa Ó, opa E aí E aí E aí E aí E aí Galerão brutão aí ó Opa rapaz, eu acho que estou pegando... Vocês são de qual grupo? Eu lembro de você mas eu falei que não vou processar É, eu lembro do seu rosto também. Você é da época em que eu pedalava uns 10 minutos atrás. É, pedal saúde, ponte ciclista... É só a época, né, gente? É, eu lembro dele, pô. Nós temos o nosso grupo, que é do Pedal Vai Pra Cima. Aham. Eu participo do Bertolani. Nosso amigo aí, ele corre pela Real Café. Ah, toca dos calangos. Isso aí, isso aí, né? Swear I won't forget this, why do I regret this? Am I mind reckless, thoughts are feeling endless? Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. 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 This one is 29,5? No, this one is 27,5. This one is 27,5. 27,5? Uhum. Santa Cruz Solo. Hey Wesley, it's a Cachima. 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 It's a Cachima, it's a Dourado. It's a Cachima, it's a Dourado. It's a Cachima. It's a Cachima. It's a Cachima. Uhum. It's a Cachima. Agora, eu me achei. Fiz a corrida e eu passei aqui. Comecei a corrida? Atravessar o Rio Juku. Comecei, mano. Só subida, hein? Tinha que fazer ela, 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 hein? Por aqui, por aqui, ó. Só subidão. Só bruto, quer dizer, só vocês mesmos. aqui tá quase chuva né a rio jucu aí é opa quase que eu encaixo pela roda não porque eu fui mexer na câmera tá gravando tô gravando você tem cara de tudo bem é pedal sem estresse segue lá e tal bom lá que vocês que vocês estão no vídeo hoje rapaz hoje vai sair bonita aqui a gente é do taru ela é o sonho que a nova tá entre 15 e 20 mil cara é tá entre 15 e 20 nós fiz uma barra que para mim só falando da lama a nossa nossa a eu sei muito bem que eu já dei uma ordem do meu colega É discutível, eu tenho 29 agora, uma tecnologia que fala que amarra pra mim, que o RockShox é Fox e acabou. Ah, que eu mais gosto da Fox, assim, é claro, RockShox é top também, né, por mais... Ah, eu tive um RockShox aqui nessa Live, ela é bem nova, mas demorou a morrer, mas eu tenho que reclamar. Mas de resistência muito curto, eu acho que isso aqui não é tudo. Papel! Tomou banho na cachoeira! Só que não! Pô, minha cara tá toda suja aí, Gigi. Eu falei no morro lá, tá modulando minha cara pro seu óculos transparente. Ah é, o seu óculos é escuro, fica ruim. Eu tirei. Não, não, não dá não. Desculparei lá no morro lá, tá doido. Ah, esse aqui eu comprei por causa disso. É. Quando você pega esse pedal agora, final da tarde, escurece... É top, top, top. É, não, na verdade eu tenho que entrar nesse parede, né. Sai no sol aqui, eu não conheço. Ó a graminha, cara. Lindo, né? De vontade, né? Tá de jogar uma bolinha aí. Tá de jogar uma bolinha aí. Tá de jogar uma bolinha aí. Tchigasakawaisu azul, que é o ano anterior a esta. Tchigasakawaisu azul azul, que é o ano anterior a esta. Como eu gostava dela cara, era anterior a essa, essa daí eu acho que é 21 ou 20, 21 já é aquela prateada Esse era 27,5? 27,5 É pra subir Olha a mãozinha linda ali, olha Pode ser de uma corrida aqui nesse percurso Ah eu também, uma vez que os maribundos saíram atrás de mim, corri pra caramba O cara tá de e-bike Tá cheio de freio, tá cheio de freio né? É, agarrou alguma areia aí Não rapaz, eu acho que é... Não é raio não cara? Ah pode ser um raio solto né Como? Tá batendo na pastilha? Ah é na pastilha né Aqui ó, tem? Caiu Ah tinha um negócio dentro né Tinha, alguma entidade Descarregou Já tá querendo sabotar vai Parou Ah que bom Fui Fui Vamos lá Opa Beleza Cheiro de boda A rota da calcinha A rota da calcinha Rota top Aqui tem esse nome Aqui tem esse nome Porque Há algum tempo atrás né Tinha uma calcinha pendurada aqui na cerca Aí o pessoal ia falando Ah vamos lá na rota da calcinha Não é? A gente tem uma calcinha pendurada Olha o Rio Jucô aqui embaixo ó Vamos lá E vamo bora E vamo bora Eita Só viu o jogo de corpo, né? Você tá doido? Aqui tem uma cachoeira! Olha a cachoeira ali, galera! Que legal! Não sei se estou conseguindo pegar com a câmera Mas muito top, né? Eita Carra fofa! Vão se prejudicar! Ah! Pode empurrar? Pode empurrar? Pode empurrar? Aí, olha lá! Opa ali! Né? É, só me escorregar, né? É! Aí, galera! Olha o subidão! Que maroto! Eita, nóis! É! 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 É a tal do ditado que a rapadura é doce, mas mole não é! Olha os motos lá! É! Tudo de bike, né? Tudo de bike! Motor tá tudo escondido, na brutalidade cada um! Olá! Olha a cor, queora! Que Fitness padrão? Pode empurrar mirem os sapos! Que maravilha! Opa! Hora de repor? Bateu, bateu, bateu Pra que que a gente pedala? Aí, conseguiu o prêmio? Cadê o prêmio? Aí, Zé da Manga Galáctico também vira peba, cara Com certeza, mas pedala é pra comer mesmo É, olha os ganchos que correm atrás, hein? Olha os ganchos que correm atrás Pedal cilada, tá? Eu vi que tinha só a mão E aí? Pedal cilada Ai, maravilha Agora tá acabando É, mas é agora que eu tava previsto pra acabar 7h55 É o pôr do sol Vou descer aquele troço escuro E o da mata O da mata que vai ser ruim, cara Pedacinho Minha lanterna Fui pegar hoje Estragou Já é um mês que eu não usava Mas também minha lanterna tem uns 7, 8 anos Outinha, né? Pedal cilada Cilada pura Quem me convenceu Foi aquele grandone que me chamou É, galera Não vamos ter muito tempo mais de luz não, hein? Já praticamente acabou a luz natural A GoPro deve estar compensando um pouquinho Ainda dá pra enxergar um pouquinho, né? Mas Soltar, soltar Não dá, não Não dá, não dá Alam? Eita Escuro e sem farol Acende o farol Não dá pra enxergar um pouco mais de luz Não dá pra enxergar um pouco mais de luz Preguiça de acordar cedo Aí passa por isso, né? Vai acordar cedo É o meio da mata, galera É o meio da mata, galera Rapaz Rapaz Caramba, tá muito escuro Caramba, tá muito escuro Cuidado com a curvinha que tem ali pra direita, cara, que te joga pro mato É, essa daqui é uma, ó, tá vendo? Aqui é cheio dessas armadilhas Cuidado aí, cuidado bem E aí E aí E aí E aí Escuridão Opa Rapaz, a traseira, hein? Foi uma pedra Foi uma pedra que você passou em cima Perdeu a traseira Ainda bem que foi a traseira, se fosse a dianteira não tinha jeito, né? É Ó, carro Eu filmei, não sei se pegou porque tá escuro, cara Graças a Deus Não dá pra ver profundidade de vala Opa É o que eu tô dizendo Vala Vala não dá pra ver mais, ó Agora eu vi uma em cima Escuro Aqui deve ter vala, ó Ó Escuridão Ah, mas já tá chegando também Ok Cheguei Vamos Rapaz, muito escuro Opa Opa Oi Ah Ah tá É Com a luz do poste, né? Que luz, cara Que luz, cara Sua vista que tá Sua vista que tá acostumada, cara Tá escuro É escuro Eu 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 E aí Nunca gosta de se iludir, cara É escuro Foi muito de boa, cara Tô vendo tudo Não Não Uma coisa é você tá acostumado, mano Não tá Você quase prometeu, mano Que povo Se não ficasse parando no meio de caminho Se não demorasse sair de casa Você ia entregar pro dedo no meio É É Ah, mas não é aqui que a gente vai pra ir pra aviando Não A gente Estou indo pra aviando Vocês Estou indo pra aviando Está indo pra aviando Não, é porque a gente vai Aqui sai aonde mesmo oi bar do jucu não, a vila velha não não, porque pra mim nós é melhor ir pro Viana, que a gente vai pra Vitória então vocês avisam a ele que a gente a gente se despediu aqui então que a gente pega a Viana não, é melhor, mas poxa a gente vim pra Vila Velha mas você saiu pra Vila Velha? não, mas agora esse aqui vai pra Vila Velha não, mas aqui atravessa a BR-101 hein, aqui atravessa a BR-101 a gente fica nela entendeu, Luca? sim vai atravessar a BR-101 de todo jeito não tem jeito, né? só que aqui tem aquela questão ah, lá tinha luz, né? é, lá tinha luz aqui tem não, aqui os buracos já eram tem um modo farol aí na frente atrás dele caramba, que linda a lula a lula ele não vai não ele não vai não ele não vai não vai lá sem som, é cinema é isso aí galera nós estamos encerrando aqui o nosso pedal desviou só um pouquinho é, porque mas graças a Deus encontramos aqui o Marciano cara que pedal top pelo nome né Marciano alien cara o Alex não conseguiu pegar só contar aqui uma historinha uma subida íngreme todo mundo subindo tranquilo ele parecia uma moto subindo passou de todo mundo a gente tem que aprender tem um motor escondido aqui vamos lá cara pra vocês conhecer dá um alô lá o pessoal porque a gente o pelotão se dividiu a gente tirou ele do pelotão dele porque ele veio até aqui pra também nos fazer acompanhar porque a gente fez um pedal de louco né sem sem lanterna sem lanterna mas a gente sabia no início nós falamos que a gente ia voltar à noite é mas a gente voltou muito minha lanterna hoje eu descobri que ela tá quebrada e ele aqui como sempre né Periquitinho o que ele faz duas vezes três vezes pneu furado botar um tubeless aí mas estamos coveirando tá pedindo mas é isso aí galera então nós estamos despedindo por aqui aqueles que gostaram dê um joinha aqueles que não são inscritos se inscreve no nosso canal comente aí compartilhe até a próxima pessoal valeu galera valeu